Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! Acho que dá pra ver bem daí, quando eu coloco as vezes a imagem de lado, não consigo perceber bem, as vezes por causa da luminosidade, enfim, tudo certinho. Onde a notícia acontece, com certeza, no dia do possível, é o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari. Parece? Um dia de sacando pra tomar, meu filho? Um suporte. Mas é direito. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, que será junto ao apoio de vocês. Vamos ao caderno como apoio, as fichas, o lápis. Mas estamos já, é, olha só, dia 31 de dezembro de 23, domingo, agradecendo sempre a Santíssima Trindade. Essa senhora é junto ao apoio de vocês, vocês estão conosco, uma eterna agradecimento. Céu azul, piscina e beirão preto, nuvens brancas, como que desmanchadas no céu. Deve estar em torno de uns 28 graus, 30 graus. E é claro, agradecendo a participação de vocês, o que é da gente sem vocês. Na ficha, se a gente se atrapalhar aqui, vocês me perdoem, porém vamos lá. De acordo com uma outra fonte segura, nesse sábado, dia 30 de dezembro de 23, ao meio-dia, adentro, e creio que nesse horário, voltou a faltar água no Campos Elíseos. Só não coloquei em Ribeirão Preto, tinha espaço aqui, olha só, meu comentário é exclusivo. Vamos por partes, né? Pois é, voltou a faltar água. E aí você tenta buscar uma saída para entender essa situação, pode alegar que é manutenção de equipamento e tal. Ultimamente tem muita manutenção, né? E principalmente em dias de calor, dias quentes, que as pessoas se refrescam, vão para uma piscina, vão tomar banho, quem pode ir para uma piscina, enfim. E aí fica difícil, tem pessoa de idade que precisa de água, criança. E aí, o público em geral, como é que faz? O que vocês acham sobre isso? Clicou o valor? Acho que na bota, vou. Vai ver, tá linda aí. Exclusivo.